Música Isso aqui é o Mário, eu acabei de fazer a palestra Escalando WordPress, a gente falou sobre escalonamento e como o WordPress é uma aplicação escalonável, eu queria convidar vocês a assistir a palestra no WordPress TV ou então no canal do WordCamp no YouTube. Tem várias outras palestras, todas que foram apresentadas aqui no WordCamp, bem interessante. Música